Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo de informações de PES 2019 O vídeo de hoje será muito recheado porque eu vou falar as principais informações que saíram no tour de Portugal E também no tour da Alemanha que está rolando Então, mano, tem muitas informações mesmo sobre principalmente esses dois países Só que tem coisas interessantes pra nós brasileiros também Porque vamos receber o jogo completo, então vale muito a pena também vocês saberem um pouquinho sobre a Alemanha e Portugal Que estarão sem licenciados no jogo e a Alemanha não com sua liga, mas com alguns times licenciados Então já deixa o seu like aqui no vídeo, mano, o seu like está sempre me ajudando aqui Na divulgação e no engajamento desses tipos de vídeo Então pra vocês que sempre estão apoiando, já deixa o seu like aqui embaixo Também se inscreve no canal pra você que é fã de Pro Evolution Soccer Porque é aqui que você vai ficar por dentro de todas as informações do PES 2019 até o seu lançamento Então pra você que está pensando em comprar o jogo Se inscreve aqui pra vocês saberem de tudo que terá de novo em relação ao PES 2018 E vamos lá começar Bom galera, primeiramente eu quero esclarecer uma dúvida da maioria Muitas pessoas estão me cobrando informações de FIFA Mas esse é o problema Não sai informação nenhuma de FIFA 19 Ontem até soltaram uma gameplay Só que eu não acredito que seja muito interessante eu trazer Porque não teve nada de novo do que nós já pensávamos que teria Simplesmente foi uma gameplay entre Manchester United e Manchester City Onde mostra simplesmente a gameplay da Europa League Que todos nós já sabíamos que viria licenciada Então não tem porque eu trazer uns vídeos que... Mano, só seja só pra enrolar vocês e ganhar visualizações Não tem novidade de FIFA por enquanto Pelo menos esses dias eles não estão soltando nenhuma novidade Então pra você que ainda não viu a gameplay Eu vou estar deixando aqui na descrição, beleza? Seria bem interessante que eles fizessem como a Konami Passassem de país em país Revelando muitas novidades Porque assim informaria bem mais nós que somos jogadores Então galera Se não temos muitas informações de FIFA É porque o jogo não terá tantas novidades assim E infelizmente isso ocorre Mesmo que não tenha nenhuma novidade sobre FIFA Nessa semana eu vou tentar trazer um vídeo sobre pra vocês Pra alertar todos vocês que vão comprar o jogo Do que realmente vocês devem encontrar Quando vocês botarem o jogo pra rodar no seu videogame Então fica ligado aí no canal Mas o vídeo de hoje é sobre Pro Evolution Soccer 2019 Bom pessoal, primeiramente eu vou começar a falar as novidades Que saíram lá em Portugal Que foi o evento que ocorreu antes, né? Ou seja, lá no dia 23 de julho Sim, agora eu não errei Ocorreu o evento de Portugal E saíram algumas informações interessantes Primeiramente eles revelaram como é que será A Liga Portuguesa Ou seja, pela primeira vez teremos a Liga Portuguesa 100% licenciada A Liga NOS Que se eu não me engano Saiu no PES 2014 e no PES 2013 E agora está retornando no PES 2019 Vocês estão vendo aí na tela pra vocês Com os 18 times da Liga 100% licenciados Não sabe... É claro que eles ainda não anunciaram parcerias com muitos dos clubes Mas sim pessoal Eles anunciaram que teremos parceria com O Sporting Ou seja, na Tour de Portugal Eles anunciaram que teriam A confirmação do estádio Do Sporting Junto com a parceria Junto ao clube, é claro E o estádio irá chegar via DLC Pessoal Ou seja, não terá tempo hábil Pra eles já incluírem no lançamento do jogo Assim como eu já alertei vocês nos vídeos passados E também vou mostrar na Tour Pessoal, além da liberação de todos os times da Liga E do estádio do Sporting Também as faces dos jogadores da Liga NOS Ou seja, diversos jogadores que compõem, que jogam nessa Liga Foram escaneados Ou seja, a grande surpresa ficou pela notícia de uma nova face Que é extremamente extraordinária do Cristiano Ronaldo Vocês estão vendo aí na tela como é que irá funcionar Apesar dele ter saído de um clube que era genérico Para outro que também era genérico Antes dele se transferir para o Palá de Juventus Vocês lembram que ele fez o escaneamento De todos os jogadores do Real Madrid Entre eles o Cristiano Ronaldo Que sem dúvida foi uma das faces mais caprichadas E vocês estão vendo aí na tela a nova face do CR7 Já bem estruturada, bem completa De como será utilizada no PES 2019 Pode ser que eles façam ainda algumas alterações Porque ainda restam um mês para o lançamento do jogo Mas podemos sim esperar uma coisa semelhante Como vocês estão vendo aí na tela Realmente essa face ficou sensacional E a Konami também, pessoal Divulgou os 25 lendários que foram parte do PES 2019 Ainda faltam 4 a ser revelado Que vocês estão vendo ali Que estão com o logo PES cobrindo eles Mas, mano, já são os 25 que esperávamos Ou seja, no vídeo passado eu falei para vocês Que teríamos 25 Legends Mas eu só tinha confirmado o Ronaldinho Gaúcho Muitas pessoas me perguntaram quais seriam esses Legends E agora vocês estão vendo aí na tela para vocês É basicamente os mesmos que estavam presentes no PES 2018 Com uma novidade ou outra Temos 4 ou 5 lendas brasileiras Que é o Cafu, Roberto Carlos, Bebeto, Romário e Ronaldinho Gaúcho Acredito que todos eles estavam presentes no PES 2018 Então, acho que todos eles mesmo Basicamente estavam presentes Mas esses 4 que eu acredito que serão sim novos Novos Legends que não vimos anteriormente no game, pessoal Será que teremos algum brasileiro? Será um Pelé? Um Ronaldo Fenômeno? E muitas pessoas também estão citando Que pode ser sim o Adriano Imperador O rumor está ficando muito forte Esse jogador Eu quero opinar de vocês aqui nos comentários Quais Legends vocês querem que sejam E quais vocês acham que vão ser E bom, pessoal Já quero alertar para vocês Uma dúvida que muitas pessoas estão me perguntando Com a janela de transferências aberta agora No meio do ano, né, velho? Muitos times brasileiros estão se reestruturando E o mercado e o Campeonato Brasileiro Estão passando por uma reformulação Vocês estão vendo que muitos times estão contratando E vendendo jogadores constantemente Então muitas pessoas estão me perguntando Como é que eles chegariam para o PES 2019 Bom, pessoal Isso me deixa bastante preocupado Porque muitos times estão perdendo grandes jogadores Ou seja, por exemplo, o Corinthians Que tem muitos jogadores que estão sendo vendidos Entre eles, os jogadores que possuíam face Tipo o Rodriguinho Estão sim se transferindo para outras equipes E estão sim deixando o Campeonato Brasileiro Um pouco desconstruído Porque como vocês lembram Teremos 80% dos jogadores licenciados Só que se esses jogadores deixarem suas equipes Esse número irá sim ir reduzindo aos poucos E eu não sei se eles irão sim já incluir Todas as transferências já no lançamento do jogo Ou até pelas atualizações semanais Depende do que eles irão sim dar prioridade Para ir fazendo Para já incluir Para chegar com o lançamento do jogo Eu acredito que os times brasileiros Virão sim com as suas grandes partes Licenciados Assim como eu já anotissei para vocês Só que uma contratação ou outra Desatualizada Ou seja, eu acredito que as que estão ocorrendo agora Nesse começo de janela Irão sim ser incluídas Só que as que forem ocorrendo daqui para frente Eu acho que irão sim vir desatualizadas E eles vão sim Corrigindo por atualizações semanais E bom pessoal Antes de ontem se eu não me engano Saiu os requisitos necessários Para você que vai rodar o PES 2018 No computador Eu não entendo muito Porque eu não jogo por computador Eu não compro muitas festas Então eu não vou opinar sobre isso Mas vocês estão vendo a imagem na sua tela Então para você que vai rodar o PES 2019 No computador Vocês já podem sim ter uma ideia Se seu computador vai rodar ou não Se seu computador vai sim Dar uma experiência agradável Para você que pensa em rodar o PES 2019 Eu tenho certeza que suas peças Deverão ser bem mais avançadas Do que eram necessários Para rodar o PES 2018 Porque o jogo de ano em ano O jogo vem evoluindo Então seu computador sim Tem que acompanhar essa evolução Para conseguir rodar os jogos Bem agradavelmente Vamos dizer assim E bom pessoal Lembrando para vocês As tours já tinham todas sendo anunciadas Só que eles ainda deixavam duas em segredos E muitas pessoas estavam chutando Que poderia ser a de Turquia E também a da Colômbia E sim Tivemos uma tour revelada Que assim como todos nós pensávamos Rolará dia 27 de julho Lá na Colômbia Ou seja É a próxima já Então dia 27 de julho Teremos na Colômbia Que ocorrerá em Bogotá Pessoal Receberá a tour do PES 2019 E como todos nós pensávamos Muito provavelmente Será assim anunciado A Liga Águila Que sim é o campeonato Licenciado desse país E ainda falta uma tour A ser revelado pessoal E essa sim será na Europa Ainda muitas pessoas estão crendo Que será assim a Liga Turca Porque vale sim lembrar Que na Steam pessoal Recentemente foi adicionado O idioma do país Dentro do jogo Então muitas pessoas estão citando Que pode ser sim a Liga Turca E não só a tour Mas também O país E a Liga desse país Presentes no jogo Pode ser sim E agora sim Que eles revelaram Que será assim na Colômbia Mano Acho que 90% de chances De eles anunciarem Que teremos sim A Liga Colombiana 100% licenciada no jogo Então o PES realmente Vem sim Se reestruturando E botando muitas novas licenças Para dentro do seu game E não só a tour da Colômbia Pessoal Mas sim Vamos falar um pouquinho Sobre a Gamescom Que estará ocorrendo Já no dia 22 A 25 de agosto Ou seja Mais ou menos um mês Ainda para o início Desse grande evento A Konami sempre esteve presente Nessa feira E eles sempre estão Soltando muitas informações Esse evento Acaba 5 dias antes Do lançamento oficial do jogo Ou então para nós 3 dias antes apenas Então acredito que eles irão Utilizar para Soltar muitas informações Do jogo E já deixarmos nós Que consumiremos o jogo Bem internados Do que terá de novo Ou seja Acredito que eles irão Soltar uma gameplay Um trailer de lançamento Oficial do jogo Que deve ser sim Sensacional Aqueles trailers De 5 minutos Eles mostram basicamente Tudo que terá presente No jogo E bom pessoal Vamos falar um pouquinho Sobre a tour da Alemanha Que por enquanto Até o momento Não vem saindo muitas informações Não foi divulgado ainda Os outros dois times Que podem sim E serão licenciados no jogo Apenas mostraram Algumas gameplays E oficializaram de vez O Jalky 04 Com uma edição de capa especial É deles É claro Da própria equipe Não só do Jalky 04 Mas também do Liverpool Pessoal Onde mostram Alguns dos principais jogadores Do Liverpool Presente na capinha do jogo Agora pessoal Vamos falar um pouquinho Sobre o tempo dinâmico Do jogo Muitas pessoas estavam em dúvida Como é que isso iria funcionar Na prática Assim na gameplay Você jogando o jogo Em tempo real Muitas pessoas pensavam Que seria assim Como foi mostrado no trailer O sol sim Vai baixando E a sombra Vai mudando de posição Com o decorrer da partida Mas isso infelizmente Não ocorrerá pessoal O Queimazuda Deixou bem claro pra nós Que isso não vai acontecer Ou seja Simplesmente O tempo não irá se mudando Não irá escurecendo aos poucos Com o decorrer da partida Ou seja Sua tela de claro Vai escurecendo um pouco Pra demonstrar assim Que está anoitecendo O que que irá acontecer Como é que irá funcionar O clima dinâmico No PES 2019 Bom pessoal Simplesmente Você pode começar assim No fim de tarde Ou seja No pôr do sol O primeiro tempo todo Vai ficar daquele Daquele mesmo esquema Não vai acontecer nada Com o tempo E nada irá se alterando Mas quando você entrar Pro segundo tempo O tempo já estará diferente Ou seja Já estará um pouco mais à noite Já estará com o clima dinâmico ativo Ou seja O clima dinâmico Não acontecerá em tempo real Infelizmente Velho Eu lamento muito que isso Mano Que será assim o PES 2019 Pessoal Porque aquela cena Que nós vimos O sol se pondo E a sombra do estádio E mudando de lugar Aos poucos Isso não acontecerá Infelizmente Ou seja Espero que vocês tenham entendido Vocês irão se colocar No pôr do sol Por exemplo A partida toda irá ficar assim Como vocês estão vendo na tela E depois Que acabar o primeiro tempo Vocês voltam pro segundo tempo Já com o tempo Alterado Ou seja Não estará mais como estava No primeiro tempo E Será assim que funcionará Basicamente Ou seja Acaba o primeiro tempo No pôr do sol E começa o segundo A noite já E não sim Anoitecendo com o decorrer Da partida Infelizmente Será assim o PES 2019 Pessoal Eu lamento muito Porque eu realmente Estava muito ansioso Para ver como é que Isso iria funcionar Mas pelo menos Eles já esclareceram Para nós E não deixou nós Jogadores descobrir Sozinho Porque eu acredito Que seria muito mais Excepcionante Então já fique ciente Você que vai comprar o jogo Que esse clima dinâmico Não será como todos nós pensávamos Mas sim Será Eles incluíram dessa forma Só para simplesmente Incluir novidades no jogo Porque eu acredito Que isso não interfere muito Não deixa o jogo Muito atrativo A começar No pôr do sol E ficar o primeiro tempo Todo daquele mesmo esquema E voltar para o segundo tempo Que tem uma diferença De 15 minutos Na vida real Por exemplo E ia voltar Com um tempo Totalmente diferente Isso é totalmente real Mas Vamos ver Como é que vai funcionar Na prática Assim Na hora de nós Jogarmos o jogo Eu queria sim Que fosse em tempo real Mas infelizmente Não vai ser E bom pessoal O QueimaSuda também Respondeu diversas perguntas E eu não vou mostrar para vocês Para não ocupar muito mais tempo De vocês Porque o vídeo já está ficando longo Mas em resumo O que ele falou para nós Que no PS 2019 Infelizmente não teremos Os servidores dedicados Que tanto pedíamos E tanto imploramos Para que eles incluem Há tantos anos Né pessoal É o que o Anami disse sim Que vai trabalhar assim Para melhorar ainda mais A conexão de usuários E a eliminação E a punição também Com mais rigidez Dos jogadores Que derrubam sim As partidas E eles também falaram Que os Options Files Não estarão presentes No Xbox One Ainda por mais esse ano Segundo eles Continuam sim A afirmar Que isso é uma restrição Da própria Microsoft Ou seja Eles mesmos Que não querem A produtora do videogame Que não quer Que isso seja incluso Porque segundo eles Facilitará ainda mais Para o pirateamento Do console Eu vou ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo O vídeo ficou bem Recheadinho de informações Então conto com o like De todos vocês Se inscreve aqui no canal Para não perder os próximos vídeos Até a próxima E eu falo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON